O que a gente disse no passado foi a força de pulo E a força de pulo então tem essa palavra A força é igual a uma constante 1, 2, a distância entre as suas casas e o quadrado E o verso E aí eu acredito a gente É a força que 1 faz 1, 2 E esse é o verso que acontece de 1 para 2 E aí a gente falou também do princípio de superposição Então essa foi a primeira coisa que a gente discutiu E a segunda foi o princípio de superposição O que o princípio de superposição fala para a gente? Ele diz que você pode criar problemas parciais Achar a solução desses problemas E aí somar as soluções para encontrar a solução total do seu problema Alguém já tem esse ideal? Não me engano, já? Como é que você faz? Quando você tem uma equação de segunda ordem Quando você não precisa de duas soluções independentes Você lembra disso? E aí para cá vamos fazer a solução geral Então, esse mesmo princípio de linearidade que a gente está usando Que a gente tem o princípio de superposição para dar para a gente A mesma coisa que a gente faz a mesma coisa É a mesma coisa Bom Então vamos ver o seguinte Vamos fazer um exemplo Imagina que a gente então tem duas cartas Aqui é uma E aqui é duas E essa carta aqui é mais que E essa carta aqui é menos que E eu estou segurando as músicas A minha pergunta não vai ser então sobre elas Mas vai ser aonde eu consigo colocar Ao longo da posição da relata Entre elas Aonde eu consigo colocar uma terceira carga De forma que essa carga Não se movra? Essa é a pergunta Essa carga eu vou ter que ter uma terceira carga Aqui é três E eu quero saber aonde eu vou colocar essa carga Eu posso botar ela no lado de cá Eu posso botar ela no meio, no outro lugar Eu posso botar ela nesse lado Então Tem um físico famoso Russo Da aula do MIT Porque ele fala assim Ele fala assim First get solution Then calculate De uma maneira É coliáfora Ele diz assim Primeiro você chuta a solução E depois você calcula O que ele quer dizer com isso? Primeiro você tem que ter uma visão Uma ideia Daquilo que está acontecendo E aí depois você vai procurar Descobrir A usar a matemática Para comprovar aquilo que você está achando Comprovar a alta O que você está achando Então Se eu tenho uma terceira carga Que é positiva T3 Aonde eu consigo colocar essa carga De forma que ela fique parada Se eu chegar aqui Olha Eu coloco a minha T3 aqui Aonde Para onde vai apontar A força total Que está agindo Sobre o T3 O T1 e o T2 Estão parados Estão presos no lugar Mas a T3 Eu quero que ela fique parada também Mas ok Essa eu não estou segurando Como é que você faz? Eu sei que a força Entre as tuas caras Ela é de um E eu tenho um princípio De superposição Para onde apontaria a força Que Q1 Então vamos usar o princípio De superposição Para onde apontaria a força Que Q1 faz sobre o T3 Para a janela Para a porta Para onde? Ela é positiva Ela é positiva Ela é positiva Ela é positiva também Boa pergunta Na direção Então vamos passar Uma arma lenta Que liga as tuas cargas E aí eu vou me perguntar Ela tem o mesmo sinal? Você tem o mesmo sinal? Ótimo Aponta para cá Agora Agora a força Que Q2 faz sobre Q3 Mesmo assim Mesma coisa Então essa aqui é a força Que 1 faz em 3 E essa aqui é a força Que 2 faz em 3 Que liga a soma vetorial Dessas duas forças Pronto Essa aqui é a força frontal Que obviamente é não nula Então olha Agora eu vou pegar E vou mexer a escada De cima para baixo Eu vou ver que o vetor Sempre vai ser não nulo Por quê? Porque essas duas forças A força tendida a Q1 E a força tendida a Q2 Sempre vão estar se somando Vetorialmente Naquela direção Bom Esse processo Eu vou botar a Q3 Desse lado Vai acontecer Exatamente a mesma coisa Então a minha única chance De encontrar um lugar Onde a Q3 É para abrir no meio Bom Então vamos fazer isso Se eu coloco a Q3 Aqui em cima Vou fazer o mesmo processo Tá? A Q3 está bom A força Que 2 Faz em 3 Aqui é a força Que 1 Faz em 3 Entendeu? Se eu somo Vetorialmente Essas duas A resposta Está para cima Na lula Essa aqui é a força total Se eu coloco A quinta e 3 Aqui embaixo A soma Vai estar para baixo Então também É não nula É diferente de zero Agora na medida Que eu vou Me aproximando Do eixo Entre as duas O que vai acontecer? A componente Ao longo do eixo Y Dessa força resultante Tem chance De ficar nua Certo? Bom Agora É exatamente O meio Entre as duas cartas Que é o que a gente São idênticos Que é o que a gente Tem o que a gente Tem o que a gente Não necessariamente São idênticos Então não é no meio Não precisa ser no meio Tá? Então agora Mas eu já sei uma coisa Olha Eu sei Que tem que ser Ao longo desse queixo Tá? Tem que ser em algum lugar Ao longo desse queixo Então beleza Então o que eu vou fazer agora É descobrir Aonde Para isso Você tem que Fazer Escolher um eixo Um eixo coordenado Então a gente vai definir Que ao longo desse eixo Tem a posição X E você vai escrever A força A força Ela é vectorial Ela é vectorial Essa forma que a gente Tá olhando É a mesma Dessa forma vectorial Só que como Nós estamos trabalhando Só ao longo Do eixo X Aqui Ela só vai ter Componente Na direção X Na direção Y Eu acabei de escolher Ela precisa ser zero Acabei de argumentar Que tem que ser Se não fosse Eu vou pegar essa carga E botar um pouquinho Para cima Ou um pouquinho Para baixo Ela vai Sair correndo Para baixo Ou para cima Entendeu? Então Eu vou escrever Então apenas A equação A força A plataforma Da força Para a componente X Então A força Que um faz Que um faz em três Se a gente coloca A um na posição de zero E a três Na posição de x Vai ser K E E três Sobre X ao quadrado Eu não botei Vetor Aqui em cima E eu não botei O versor aqui O que está implícito E aqui, olha É o versor É o versor X Ou I Se você quiser É o versor Ao longo desse eixo Bom Essas cargas São positivas Então O módulo Essas cargas São positivas Então Se essa é positiva Essa é positiva Para onde tem que apontar Essa força? Para a corda Certo? Se ela tem que apontar Para a corda Ela tem que apontar Na direção Desse meu versor E aqui Então Agora Vou tirar os versores O sinal do vetor O vetor E vou deixar o sinal positivo Aqui Agora A força Que dois Fazem três Bom Vetorialmente Primeiro A parte de escala E dois Salve E três Vamos dizer Que a distância Entre as duas cargas Vamos chamar De D Então Se a distância Entre Q1 e Q2 É D A distância Entre A Q3 E Q2 Essa distância Seria D Menos X Concorda? Essa distância Aqui É D Essa distância Total Menos X D Menos X A Quadrado Agora O versor Bom É ao longo Do eixo X I Só que o versor I aponta Para a direção Da porta Agora Para onde Tem que apontar A força Que é ter dois Quais Sobre E três Na janela Então Aqui Olha Tem que entrar Um sinal de menos Vetorialmente Não Minhas equações São dessa forma Agora Eu vou somar Componente X E o componente X Eu transformei Uma equação Que é a Vetorial Um problema Escalar Então A força total É a soma Das duas forças E agora Eu vou escrever Como K Q1 Q3 Sobre X Quadrado Menos K Q2 Q3 Sobre B Menos X Q1 Ao quadrado Todo mundo Aqui Olha Na direção I Eu quero Na J E K Mas você quer Zero Agora eu quero Que isso aqui Seja igual a zero Então Beleza Então vamos Escrever Q1 Sobre X Quadrado Você vê que Quando igual a zero O K E o Q3 Desaparecem E você Q1 Sobre X2 Menos Q2 Sobre D Menos X Ao quadrado Igual a zero Você vai ter que resolver A equação Segunda Para aparecer Para X E aí com isso Você acha A posição Para acontecer Essa equação Tem quantas soluções Quantas soluções Ela vai ter Duas Uma delas Vai estar Fora Fora Da posição Entre Da posição Entre as duas cargas Então Algumas vezes Equações matemáticas Adiverem Mais soluções Do que Soluções físicas Que a gente está fazendo Então Esse é o caso Delas Então Na hora que aparecer No caso Na hora que aparecer Essa solução Essa solução Não é física Não é essa Que eu quero E vai ficar com a tela Que tem O campo E a força Do a zero Entre as duas cargas Tá bom E essa seria a resposta Do seu problema Agora você viu Que isso Meio que Independeu Do valor Do valor De Q3 Qualquer Q3 Vai dar a mesma Resposta Ele cancelou Ali Subiu Na multiplicação Então Existe uma Propriedade Dada em volta Que é Criada Pela Q1 E pela Q2 Que qualquer outra Carga Que esteja Colocada aqui Vai sentir A mesma Coisa A Q3 Pode ser Um clube Ou um micro Tudo bem A força Que ela vai sentir Vai ser diferente Mas A direção Que ela vai O comportamento Dela Vai depender Do que é A Q3 Esse aqui É um positivo Bom Então Esse é o momento Que a gente vai Definir Então Professor Se ela for negativa Não tem alguma coisa Todas as nossas Considerações De para onde Os leitores apontam Ficam ao contrário Mas O lugar Digamos assim É o mesmo Em cima Bem Bem Olha o que vai Vai ser Em cima do eixo Entre elas Olha o que vai Vai ser Em cima do eixo Mas tem certeza Fica uma boa Bíblia Não vê o que vai Acontecer Fica ótimo Q1 E Q2 Essa aqui Eu tinha dito Que era Positiva E essa aqui Eu tinha dito Que era Positiva Tá bom E aí se eu colocar Uma carga Q3 Que é negativa Aqui no meio Não é verdade A Q3 Aponta Para lá A força Que 1 faz Em 3 Aponta Para lá E 2 Faz em 3 Aponta Para cá E aqui no meio Com certeza Vai ter um lugar Aonde Existe possibilidade De ter um lugar Aonde a força Sobre T3 Vai ser Vida Mas as direções Dos vetores Que a gente desenhou Estão todas Invertidas Então Na hora que eu quiser Botar Minha T3 A Q3 Vai se mexer Se mexer Para dentro E não mais Com a janela Eu posso te falar Por exemplo Porque você falou Que X Era a distância Entre Q1 E Q3 Isso Eu posso falar Que se inverter O sinal da Q3 X vai ficar Entre Q1 E Q3 Porque a força Que antes Puxava para si Está empurrando Para frente Ao contrário A força Antes Então Como é que eu Escreveria Essa força Agora Então Vamos escrever A força Que 1 Faz em 3 Tá bom Com a T3 Negativa O que a gente vai fazer É assim Primeira coisa Fiz o desenho Eu já sei Que essa força Tem que apontar Para a janela Calculei O módulo Da força Eu estou Olhando Na componente Da direção X Então eu escrevo O versor I Está aqui Agora eu me pergunto Essa força Aponta na mesma direção Que I Ou na direção oposta Na direção oposta Então nesse momento Eu tenho que colocar Um sinal de menos Aqui na frente Tá Eu poderia Eu poderia ter o mesmo Resultado De Usando a definição Normal Que está lá no livro Como é que é a definição Normal Que está lá no livro Eu escrevi no começo Da nossa discussão A força A força Que 1 faz Que 3 É igual A K A primeira carga Que aqui é 1 A segunda carga Que é menos que 3 Só parece Menos que 3 A distância A distância entre as duas Ao quadrado Que é X Ao quadrado E agora Isso que é importante O versor Que aponta Na direção Da primeira Da que está criando A força Apontando Na direção Da que está recebendo A força Então Nesse caso Isso seria o B Mas aí A força Estar apontando Um porcento diferente Ficaria Menos E menos Oi? Não A força O que eu queria dizer É que a gente A gente não queria Exatamente o mesmo Resultado Só que a maneira Que eu fiz A lógica Que eu sei Foi diferente Aqui em cima Eu primeiro fiz os desenhos E aí Calculei o módulo Da força E depois Eu escolhi O versor A direção Do versor Que dá A direção Que eu acho Que a força Que é contábil Aqui embaixo Não Eu usei a definição Formal Eu peguei As cargas Como era positiva Como era negativa Mas eu tive De me preocupar Lembra? De escrever Esse caractório R De 1 Para 2 Nesse caso O R De 1 para 3 Qual é? É o I Tá? Mas na sua pergunta Eu posso fazer Usar um pouco mais Nesse exemplo Fazer o seguinte Imagina então Agora Que eu vou botar A Q3 A Q2 Negativa Se eu pôr A Q2 Negativa E a nossa Q3 Positiva Em algum lugar Aqui No meio Do eixo A força Pode ser nula? Não, né? Porque da hora Que eu coloco A minha Q3 Aqui A força Que é 1 Faz em 3 Aponta Nessa direção E agora A força Que 2 Faz em 3 Aponta Nessa direção Que a força Total é 1 Tá bom? Mas poderia ser Na direita Poderia ser Na direita Poderia ser Na direita O que que aconteceria Se fosse na direita? Na direita Você deveria ter A força Se teria a força De 2 Em 3 Nessa direção Seria de 1 Em 3 Nessa direção Poderia Mas ia depender Do mesmo Desculpe O que ele Falou das cargas Então Dependeria das cargas Porque Não existem Dois Ou podem Existir Os dois Dos dois lados Dependeria Vai depender Do valor das cargas Por quê? Elas teriam Que ser E tem O que que acontece Essa é a sua Unica chance O que acontece Com a intensidade Da força A intensidade Da força Não cai Com o quadrado Da distância Se você Colocar A carga Desse lado Ela está Muito mais Próxima Daqui a 1 Se você Colocar Está afastada Daqui a 2 Então O tamanho Da força 2 sobre 3 Esse vetor O valor De distância Seria menor Do que O F 2 1 3 Para compensar Esse fato Ele está caindo Com a distância Quadrada Eu tenho que aumentar O valor da carga De Q1 De Q2 O valor absoluto Da carga De Q2 Tá Se eu acho Uma solução Desse lado Isso quer dizer Que Q1 É menor Do que Q2 Então agora Eu vou colocar A carga Do lado de cá Mas se Q2 É maior Do que 1 Aí não tem como Eu conseguir Cancelar O valor dos Dois Dois Então O final É o contrato Só de um lado Tudo bem? Bom Mas então agora Nós entendemos O que é Nós descobrimos Entendemos A força A força de fundo Usamos A força de supermissão Descobrimos Que para muitas coisas É interessante Você Tentar Pensar Não Naquele objeto Que você está colocando ali Mas Nos efeitos Que um objeto Estaria Se você tivesse Como a feita Eu não quero Resolver esse problema Para Qualquer carga Para toda carga Q3 Ou seja Não quero que você Me diga É uma carga De 1 microturo É uma carga De 6 microturo Eu quero que você Me dê Uma variável Que é genérica E eu saiba Então a partir dela Inferir Sempre a resposta Então o valor De Q3 É pouco mais importante Para a pergunta Que eu fiz Então foi por isso Que a gente vai começar A definir a ideia de campo Na questão dele Eu falei da ideia de campo Escalar E de campo Federal E um exemplo Que eu dei Foi a temperatura Vocês lembram? A ideia de temperatura Então vamos conversar de novo O que é a ideia A ideia do campo Imagina que eu tenho Uma barra de metal E aqui então eu coloco Água Que eu tenho dentro Do lado de cá Eu coloco Um bloco de gelo E aí ao longo Do caminho Eu tenho 100 graus Aqui eu tenho 0 graus Ao longo do caminho Eu tenho outras temperaturas 50 graus 75 graus 25 graus E vai Então para cada ponto Do espaço Aqui da barra Eu gerei Eu tenho um número Uma temperatura Aqui ó Um eixo x Para cada ponto Da barra Eu tenho uma temperatura Esse é o eixo x Ao longo do eixo x Então esse é o campo Escalar É o único número Então vamos fazer o seguinte Vamos imaginar Que em vez de ter Uma barra assim Eu tenho um bloco De cobre Então aqui ó É uma placa De cobre Que vai de uma na outra 4 Aqui Eu coloco Água fervente A 100 graus E aqui eu coloco Zero graus Então agora Eu posso te perguntar Qual é a temperatura Aos dois pontos Da barra E o ponto só bloco Da barra Então Aqui ó Eu tenho Eu tenho Duas coordenadas X Ou ele Deixou a Então A temperatura Agora É a função Dessas duas variáveis X e Toda essa Pedraço Da barra Todo esse lado Eu estou em ponto Que esteja a 100 graus Todo esse lado Eu tenho que Que esteja a 0 graus Tá Então Eu posso me perguntar Quais são as linhas Quais são as linhas Os lugares Onde a temperatura É a mesma Onde a temperatura Seria a mesma Assim Aqui ó Aqui no meio É 50 graus E aqui Quanto é? 50 50 Em todos os lugares Então Isso daqui Olha É uma Isotérmica Uma linha Estou desenhando Uma linha Estou desenhando Deixa eu fechar Onde a temperatura É a mesma Em todos os lugares T De R Sobre 2 Mas para qualquer Y É 50 graus E a mesma coisa Então 20 75 80 90 60 Essas aqui São Isotérmicas São linhas Que tem A mesma Verdade Esse aqui É um campo Escalar Não é um campo Escalar Ele é um campo Escalar Mas agora Eu tenho que fazer Um desenho Desse campo Escalar Eu não posso chegar Poderia botar Um número Em cada um Desses pontos Poderia Mas Graficamente É mais agradável E é mais Inocritivo Para a nossa Na nossa cabeça Se a gente fizer Um desenho Que diga alguma coisa O desenho Então Para esse campo Escalar Eu estou representando Ele Pelas isotermas Por algumas delas Então Essas são Regiões Onde a temperatura Tem o mesmo valor 50 75 25 E assim vai Que outro lugar Você pode fazer isso Imagina Que você tem Uma montanha Você tem Uma montanha E você quer fazer Um gráfico Dessa montanha Um desenho Dessa montanha Você pode fazer 3D Só um grande desenho E aí está O gráfico 3D da montanha Só que isso é Pouco informativo Agora eu posso fazer Como a gente está dizendo Em duas dimensões Eu posso fazer Um gráfico Um vídeo de cima Um plot Um vídeo de cima Das alturas Então Por exemplo Aqui é a base Da montanha Então quando eu chegar E quero fazer O gráfico Vou fazer um corte Aqui Fiz um corte E vou fazer O desenho Dessa base Essa aqui É a região Com uma altura Igual a zero Agora Eu faço Um outro corte Aqui em cima Essa aqui É a região Com uma altura Dez metros E aqui É a região Com uma altura Vinte metros Esse gráfico É muito mais Informativo Do que o desenho 3D Que eu tinha Tentado fazer Não conseguiu Fazer Esse é um gráfico De relevo E está representando O que? Está representando O campo De alturas Tá? Então o que eu estou fazendo Estou dizendo Que a montanha A altura Da montanha É a função O local Da montanha Vai ser a função Aqui ó De x E y Também Y E y Então quando eu tiver O meu globo O GPS O GPS me disser Que eu estou De tal coordenada Do globo terrestre Com esse gráfico De relevo Eu vou saber Em que altura Eu estou Tá bom? Bom Então Essa aqui Essa é a maneira De você representar O campo escalar Agora A temperatura Não está variando Ela está mudando De valor Que era Neste mundo Bom Então Eu posso me perguntar Deixe eu Descobrir Como ela varia Para isso Eu vou definir A derivada Da minha temperatura É assim que você Define A variação Do mundo Então nesse caso Aqui Olha Eu vou pegar E tirar Uma vez Que eu vou Nessa posição Essa aqui É a isoterma A isoterma Em T Igual A X Mais Delta X E uma determinada A posição Y E aqui É T De A isoterma E vou Fazer A diferença A diferença De temperatura T T X Mais Delta X Y Menos T X Y Então Essa aqui É a diferença De temperatura Calculada No ponto XY Certo? Eu vou Dividir Isso Pela distância Entre as Constituições E o T Delta Delta X Delta X Isso É a derivada Parcial Desse Deutão De temperatura Isso Delta A derivada Parcial De T Em relação A X Calculada No ponto XY Então O limite De Delta X Para Zero Então Agora Eu Gerei Um Outro Número Isso Aqui Olha É Um Número Outro Número E Gerei Um Outro Número Que É A De Mas Eu posso Me Perguntar Qual É A Variação De Temperatura Na Direção Y Nesse Caso Mais Simples Porque Não São Exotermos Então Quanto Seria A Derivada Da Temperatura Na Direção Y Nesse Caso Nesse Caso É Zero Mas Sabe Que Esse Meu Pelo De Temperatura Tem Duas Possíveis Derivadas Uma Na Direção X E Uma Direção Y Se eu Picar Um Caso Mais Geral Então Vamos Fazer Assim Vou Refazer O De Desenho Da Assim De Diz Que A Nosso Bloc Faz Marquinhos aqui a gente colocou a 100 graus e aqui a gente colocou a 0 graus agora as minhas isotermas elas são assim duas esferas concêntricas então, de novo usando o eixo x eu posso definir então qual é a taxa de variação da temperatura ao longo das minhas direções dp dx dp dx para cada ponto aqui então eu posso calcular essas minhas derivadas ao longo das minhas direções e ao longo das minhas direções tudo bem? então eu consegui agora a partir de um campo escalar eu vou calar construir um campo de vetores ou um campo vetorial em cada ponto aqui olha eu posso definir esse campo derivado o gradiente então a notação que se usa para isso em FBV é essa daqui eu estou definindo um campo é um campo gradiente da temperatura dp e isso é um campo vetorial é dp dx dp dx tá bom? então eu lembro eu toquei em aula passada falando bom agora a gente tem um campo quando a gente tinha um campo que só eram números em cada ponto do espaço a gente chamava um campo escalar agora eu criei um campo vetorial ele precisava vir sempre da derivada de um campo escalar não não precisava ele tem que obedecer algumas propriedades para que isso aconteça mas o campo elétrico a gente vai ver aqui há duas semanas obedece essas propriedades o campo elétrico ele vai poder ser calculado como um gradiente do potencial elétrico então mas o problema que a gente está e aqui esse vetor aqui esse gradiente de temperatura aqui vai estar ligado ao fluxo de calor que a gente está desenhando aqui com esse campo vetorial é o campo vetorial do fluxo de calor desse problema tá bom? bom mas então a gente tem um objeto que é o campo vetorial e nós entendemos o que que ele é? ele diz assim para cada ponto do espaço eu coloco um vetorzinho eu coloco um vetor exatamente como eu fiz aqui só que você está percebendo o seguinte pô desenhar um monte desses vetores é chato é complicado e eu não entendo direito o que eu estou fazendo então você pode desenhar o campo elétrico e o potencial elétrico exatamente da mesma forma que eu acabei de desenhar esse campo de temperaturas a primeira delas seria olha vou pegar o lugar aonde tem a temperatura constante as nossas exigências se isso aqui é uma isoterma a taxa de variação de temperatura ao longo dessa direção quanto é? zero então o vetor fluxo de calor ele está sempre fazendo 90 graus com as isotermas então eu tenho uma opção de desenho eu posso desenhar as isotermas ou agora eu posso desenhar linhas linhas de campo para que esse vetor aqui não é exatamente igual a isso mas ele está pronto na mesma direção eles são perpendiculares as linhas isotermas e dessa maneira então agora eu vou tirar as isotermas e eu vou representar o meu fluxo de calor agora eu não estou mais representando o campo da temperatura estou representando o fluxo de calor como linhas e setas que estão indicando para onde essas linhas estão apontando para onde essas linhas estão indo para onde o calor está indo tá bom? todo mundo entendeu? bom então a maneira de você desenhar essas casas é assim esse campo da terra é dessa agora agora vamos definir o campo elétrico aqui a gente está fazendo as temperaturas como você mede as temperaturas? falei não não quero dizer como é que você mede a temperatura? o termômetro não é? então eu vou botar um termômetro então eu quero aqui 100 graus aqui era 0 graus eu coloco meu termômetro aqui e eu acho 50 graus 25 graus 25 graus ótimo bom o termômetro então eu consigo mapear as minhas temperaturas eu quero medir o fluxo de calor ah como é que você vai fazer isso? bom para medir o fluxo de calor eu tenho que medir a quantidade de energia térmica que está passando por unidade diária bom eu vou lá eu estou em uma maquininha que faz essa medida mas o que eu quero fazer com isso para documentar para vocês é que não importa o termômetro não importa a maquininha para medir o fluxo de calor o que importa é qual é o fluxo de calor que está passando por mim qual é a temperatura naquele lugar esses são então o objeto que é usado para medir o campo de temperaturas ou o campo de fluxo de calor não importa o que eu quero é saber o que é o campo do fluxo de calor o que eu quero saber é isso o que eu quero saber é se olha se eu botar meu dedo e eu vou me queimar ou não aqui provavelmente não mas do lado de cá eu vou me queimar então a pergunta é eu estou definindo o campo porque eu quero ter uma informação geral de como qual é a propriedade do espaço como é que ele está se colocando naquele lugar como é que é a temperatura naquele lugar o que vai acontecer se eu estiver lá mas até eu não estar lá a mesma coisa vai acontecer com o campo de não caderno com a ideia de que eu vou errar então a gente definiu a força de Coulomb na semana passada a força de Coulomb vai ser para a gente na terça da terça-feira que a gente tem duas cartas a força que Q1 faz em Q3 Q2 Q3 Q1 Q2 R1 2 ao quadrado e esse divisor 1,2 se eu chegar então e fizer o seguinte desenho imagina que eu coloco uma carga aqui minha carga que eu vou aqui e ela é positiva e agora vou colocar a minha carga uma carga de Q2 aqui em cima positiva Q1 é aquela que eu estou segurando e eu quero saber o que vai acontecer com a Q2 lá pela linha de corpo então eu já sei que ela vai apontar vai ser uma força apontando nessa direção contra o Q1 faz com o Q2 se eu botar a Q2 do lado aqui olha na verdade o avetor vai ser maior a força vai ser maior se eu botar ele aqui em cima vai ser menor se eu botar a Q2 aqui a força vai apontar nessa direção aqui vai apontar nessa direção para cada ponto que eu coloco a Q2 eu posso identificar qual é a força que agiria sobre ela naquele ponto para cada ponto eu posso fazer isso desenhar um provedorzinho ali mas eu não quero saber sobre Q2 Q2 é o meu termômetro Q2 é aquilo que vai me dar uma informação sobre o que iria acontecer se eu colocasse uma carga naquele ponto então eu vou definir olha uma quantidade que seria a força exercida sobre Q2 se Q2 fosse colocada em um determinado ponto dividido pelo valor de Q2 isso que olha eu vou chamar de campo elétrico gerado por Q1 então agora em vez de pensar como a força que 1 faz em 2 não isso aqui é o campo elétrico gerado pela carga Q1 que 2 saiu do meu problema e depois não entra em mais nada tudo certo? então eu tenho esses menos vetores cada um deles em cada um desses pontos representa a força que seria exercida sobre uma carga de testes uma carga que eu colocasse ela naquele ponto tá? eu vou dar minha carga de T2 aqui multiplico esse vetor é F1 por Q2 eu acho que a força que seria exercida sobre Q2 Q2 é o termômetro esse aqui é o campo elétrico que gerado pela carga é o quê? pela carga Q1 dica as unidades são diferentes as unidades são diferentes como o vetor como o tamanho do vetor seria o mesmo mas as unidades seriam diferentes então força qual é a unidade de força? 1 quando eu dar em carga Coulomb então o campo elétrico o unidade o campo elétrico é Nilo por Coulomb mas agora existe um pequeno problema com a minha definição quando a gente estava fazendo o algo discutindo temperatura o que que fala a a segunda lei da terra dinâmica? para onde o calor vai fluir? do mais quente ou do mais quente ou do mais quente? do mais quente para o mais frio sempre então só tinha uma direção em que o calor podia fluir agora o nosso problema ficou um pouco mais complicado quando a gente falou com a coleta a gente desenhou esses vetores fez esses desenhos imaginando que a gente estava colocando que tinha uma carga positiva aqui e uma carga positiva sendo a minha carga de testes T2 se a minha carga de testes fosse negativa o que que aconteceria com todas essas flechinhas que eu desenhei? todas se inverteriam que seria uma ponta de direção oposta então quando não haja ambiguidade na hora que você faz o desenho a gente assume a gente define que a carga de teste é sempre positiva o termômetro é sempre feito com uma carga positiva então com essa definição eu agora posso fazer e desenhar as linhas de campo uma carga positiva o que que significa esse desenho? significa que se eu colocar uma carga positiva aqui ela corre naquela direção se eu colocar uma carga positiva aqui ela sente uma força dessa direção o valor do campo elétrico é o mesmo nesse ponto e nesse ponto? não o valor dele não é porque lembra ele vai lembra como na nossa temperatura aqui não eram 100 graus aqui não eram 0 graus e a temperatura não ia mudando o valor do campo elétrico não é o mesmo as isotermas estão aqui onde a temperatura era a mesma as linhas de campo fazem 90 graus com essas isotermas as linhas de campo fazem 90 graus com as equipotenciais com as linhas que tem o mesmo potencial elétrico a gente não definiu ainda mas a gente vai definir o elétrico tá bom? legal agora tem que ser um desenho de uma carga positiva então esse é um campo que a carga aqui ocupa geral a gente dá uma carga negativa e eu vou fazer o desenho da carga das linhas de campo dessa linha carga negativa como seriam essas linhas de campo para fazer isso eu me perdi tem que botar o meu termômetro o termômetro é uma carga positiva a carga de teste é positiva você coloca a minha carga de teste aqui para onde ela vai? essa carga é negativa então a carga de teste positiva vai para onde? vai na direção então as linhas de campo de uma carga positiva apontam para fora dela e as linhas de campo de uma carga negativa apontam para dentro tá? gente eu estava fazendo uma analogia com temperatura nesse momento também posso fazer uma analogia com água eu posso jogar e dizer assim olha existe um ralo existe uma torneira margem aqui que está jogando água na porta o que eu estou vendo aqui é o fluxo de água que está saindo dessa torneira da mesma forma que eu tenho um ralo mais e eu estou vendo a água entrando e sumindo nesse ralo e a gente vai usar essa analogia na semana que vem como falada aqui de Gauss alguma dúvida? diga as equipotenciais e as linhas e o campo elétrico que você disse não as poderia as equipotenciais podem aparecer as equipotenciais também ocuparam as equipotenciais com a velocidade lá grande é mais simples que isso é mais simples porque as equipotenciais esse campo elétrico ele vai ser definido como o gradiente do potencial elétrico e aí então as equipotenciais vão ser os vetores o vetor gradiente vai ser o normal a superfície equipotencial vai nascer desse jeito bom todo mundo entendeu o que significam esses desenhos então agora tem uma então a gente encontrou uma expressão para o campo elétrico então o campo elétrico devido a uma determinada carga a carga de um é K Q1 sobre R e o meu vetor R o que que é essa expressão aqui agora quer dizer quer dizer o seguinte olha eu quero saber o campo elétrico gerado pela carga que eu estou no centro em cima dela e meia a sua distância até um determinado ponto essa distância aqui eu vou chamar de R e tem um vetorzinho que é o R que aponta nessa direção então esse vetor R está calculado dessa forma e eu posso calcular para todos os pontos diga R quadrado obrigado e esse vetor é calculado para todos os pontos dessa forma eu defino eu tenho uma expressão para o campo elétrico tá na verdade na verdade linhas de campo saindo da direção de vocês entrando dentro do quadro é um problema tridimensional eu tenho uma carga negativa as linhas de campo com a ponta para dentro então se eu sento em cima da minha carga nesse caso a T2 o campo elétrico devido a T2 eu sento em cima dela vou dar módulo de T2 distância R ao quadrado da T2 até um determinado ponto R e agora é o versor que liga a Q2 até esse ponto esse aqui é o meu versorzinho R tudo bem? só que agora o que acontece a linha de campo no E oponta na direção oposta por isso eu botei o módulo ela na direção oposta do versorzinho R não tem sinal de menos não tem sinal tá bom? tudo claro? então a gente já sabe calcular o campo elétrico uma carga positiva e uma carga negativa a pergunta então que eu faço é o que acontece se eu tenho duas coisas no mesmo problema então vamos fazer a seguinte situação eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa e a minha pergunta é qual o campo elétrico no corpo de todo o espaço? mas aqui é a minha carga positiva e aqui a minha carga negativa menos Q2 como é que eu calculo o campo elétrico no quadro? eu escrevi duas coisas no começo da aula e foram duas coisas que a gente falou no texto inteira a primeira lei de Coulomb a segunda foi o quê? o princípio de superposição vale para as forças não vale? agora a gente não definiu o campo elétrico em função da força então o princípio de superposição vai valer para o campo elétrico também então como é que eu vou calcular o valor do campo elétrico nesse ponto aqui? isso exatamente então é exatamente isso que eu vou fazer primeiro eu esqueço que a Q2 existe ela não dá um problema e eu vou calcular o campo elétrico nesse ponto devido a carga aqui bom essa carga é positiva e a minha carga de testes é sempre positiva se a minha carga de testes é positiva por definição para onde eu iria apontar a força se eu colocasse uma carga positiva aqui? para cima ok então o campo elétrico vai apontar nessa direção isso aqui é o campo elétrico F devido a carga Q1 agora eu vou calcular o campo elétrico devido a carga Q2 eu esqueço da Q1 Q1 não existe tá? não é o meu problema nesse momento que eu vou e calculo essa carga é positiva aquela é negativa a força vai apontar na direção dela então esse aqui é o campo que Q2 gera nesse ponto o campo total é a soma territorial desses dois esse aqui é o campo total se eu botar uma carga positiva aqui ela não vai nem naquela direção nem nessa ela vai nessa na soma você viu que foi um artifício que eu usei calcular o F1 e calcular o F2 foi pra simplificar o meu problema usando o princípio de superposição o campo o campo total desse problema não é o F1 o F1 é o F2 é a soma dos dois e aí você vai ver linhas de campo que vão estar saindo linhas de campo linhas de campo vão estar entrando aqui e agora ao longo do caminho o que vai acontecer bom lembra aquele problema que a gente fez no começo da aula ao longo do caminho a minha linha de campo é assim apontando saindo da cordeira e entrando no mapa agora eu vou ter então todas essas minhas aqui assim o que vai acontecer com essa linha aqui bom ela vai até o lado do universo como o outro e aí entra lá tá bom essa aqui é uma configuração de campos de linhas de campos que é muito conhecida esse que é um dipolo elétrico quando você olha de muito longe se estiver muito longe estou lá no fundo da sala do seu amigo o que acontece cada uma dessas cargas uma senta em cima da outra o que eu estou ouvindo muito longe se você está lá no Maracanã aí você coloca duas moedinhas de um centavo na marca no centro do gramado e vai para o último marco de bancada aí você vê uma coisa brilhando lá embaixo mas você não consegue identificar que são duas moedas tem uma alguma coisa ali que parece uma moeda mas você só vê uma uma coisa não duas é a soma dessas duas então agora a soma você hoje bem lá atrás bem longe quando eu somo essas duas eu olho bem longe mas em primeira aproximação parece até uma em cima da outra se a Q1 foi igual ao valor de Q1 foi igual ao valor de Q2 isso dá zero então em primeira aproximação o tanto que a Q1 se eu botar uma carga bem lá no fundo da sala bem longe o tanto que a Q2 atrai é a mesma quantidade que a Q1 refere em primeira a aproximação parece que é zero mas tem uma pequena correção tem uma quantidade de uma correção que é dada pelo fato de que um ano está realmente sentado em cima da outra e as linhas de campo que a gente tem vão ter uma forma como essa e esse vai ser um exercício que a gente vai calcular ah mas por que eu quero fazer isso porque dipolos aparecem em muitos lugares eu vou falar dos pontos de hidrogênio de ligações públicas como é que a água funciona como é que funciona a ligação quando você tem o seu átomo de a sua molécula de água você tem o átomo de oxigênio o átomo de hidrogênio a carga fica mais próxima a carga os elétrons ficam mais próximos do oxigênio ele é mais eletronegativo então os dois átomos deixam de ser neutros de maneira absoluta se eu olho de longe a molécula de água ela parece neutra por que? tem exatamente o mesmo número de elétrons o mesmo número de prótons mas à medida que eu vou chegando perto eu vou vendo que tem mais nuvem eletrônica próxima do oxigênio do que do hidrogênio então é como se eu tivesse uma carga positiva no entorno do hidrogênio e uma carga negativa vai em torno do oxigênio exatamente tudo aqui e aí outras moléculas de água outros objetos sentem o fato desse pequeno desbalanço na posição das cargas e ela vai obedecer essa forma de pó que vai fazer essa forma de cuidar nessa semana que vem bom então muito bem nós entendemos como a gente desenha evitando difícil agora até o momento eu só falei de cargas pontuais e eu defini o campo elétrico devido a uma carga pontual só que a gente trabalha com objetos extensos uma barra de metal com um pedaço de plástico e eu quero saber a força sobre essa barra ou sobre esse pedaço de plástico para isso eu tenho que resolver esse tipo de problema você vai encontrar muitas vezes mas você tem um corpo em uma forma complicada e eu estou dizendo para você esse corpo tem uma carga distribuída muito altamente dentro desse corpo ou tem uma ideia então o que eu quero dizer aqui se eu pegar um cubinho aqui eu imagino que eu faço um corte que é isso e eu olho dentro dele e eu compro quantas cargas positivas ou negativas desbalanceadas extras que eu sou grande todas as cargas vão ser sempre pontuais são elétrons ou são quartos são essas quartos ou são elétricas e elas gostariam de ser balanceadas muito bem porque essa força elétrica é muito forte mas ao mesmo tempo você consegue deixar um desbalanço local então aqui a gente tem uma carga ou duas cargas num outro cubinho do lado de cá eu tenho uma carga um cubinho aqui eu tenho três cargas a minha pergunta então é olha beleza qual é eu estou eu não me importo com o o homeboy eu quero saber o que aconteceria se eu botar uma carga aqui uma carga de teste qual é o campo elétrico devido a esse corpo que tem essa distribuição de cargas aqui como você resolver de novo é um princípio superposição então eu vou pegar eu vou dizer vamos pegar cada um desses vamos pegar cada um desses e vamos definir uma densidade volumétrica de cargas então vamos ver aqui ó é a quantidade de carga dentro de um cubinho desses dividido pelo volume do cubinho tá então se eu multiplicar isso aqui pelo volume do cubinho eu acho a quantidade de carga que eu tenho dentro desse cubinho e agora eu quero saber o campo elétrico dentro nesse ponto o que eu faço bom vamos sentar em cima do cubinho traçar nossa reta até o ponto que a gente quer vamos ver o campo se eu colocar uma 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 carga para onde seria a força que aquele cubinho exerce sobre essa carga sobre essa parte dessa carga de testes seria por exemplo nessa direção então a gente vai dizer que o E devido àquele cubinho então se é um cubinho bem pequenininho ele é um infinitésimo então é D vai ser igual vai ser igual K a carga do cubinho DQ dividido por essa distância aqui ao quadrado é a distância do cubinho até o ponto D que eu estou calculando agora DQ é o que? é essa densidade de carga vezes o volume do meu cubinho então isso aqui K O DX vamos dizer DB dividido por L dividido ao quadrado ficou faltando o meu versor é o versor unitário que aponta na direção do ponto P R de B R de B R R de B e esse que é o que eu estou falando é devido àquele cubinho agora eu tenho um monte de cubinhos eu quero a força total ou o campo da referência total devido a todos os cubinhos que formam no meu corpo então eu vou somar e integrar dos dois lados é uma integral sobre o volume do corpo então eu tenho que pegar a soma usando o disco de cada um desses cubinhos naquele lugar entendeu? entendeu o que foi feito? mas os cubinhos eles não são diferentes em questão de carga? pois os cubos você fez por exemplo naquele cubo aquele cubo tem o mesmo volume todos eles tem o mesmo volume mas eles não precisam ter a mesma quantidade de carga na verdade porque se você fez para aquele cubinho a força do campo é aquela mas eu fiz para ele o ro depende de x isso não seria o sonho não é o sonho o ro é aquilo que depende de o número de caras que eu tenho dentro de cada cubinho tá? vamos fazer um exemplo onde isso não muda o r é para cada ponto do corpo o r é para cada ponto então vamos fazer um exemplo agora essa aqui é a expressão geral 3d que provavelmente a gente não vai lidar com ela vamos fazer um problema unidimensional que é o exemplo do livro então vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que eu tenho uma barra então uma barra que está uniformemente carregada essa barra ou seja eu tenho nela uma carga total que e a barra tem um comprimento L o que isso quer dizer? se ela quando o problema fala para você assim a barra está uniformemente carregada tá? quer dizer que se eu pegar um pedacinho da barra aqui ó e um pedacinho da barra aqui vai ter o mesmo número de cargas dentro dela esses dois pedacinhos então a minha densidade agora não vai ser uma densidade volumétrica né? como eu tinha feito antes vai ser uma densidade linear vai ser Q sobre L em geral no livro e em outros lugares quando a densidade é uma densidade volumétrica ela ganha a letra quando é carga dividida por volume quando é carga dividida por área a letra é sigma quando é carga dividida por comprimento ganha a letra lambda então nesse problema que a gente está trabalhando a letra que o livro vai usar é lambda porque é uma densidade linear de carga quer dizer que Rho em holandes aqui é 1 por metro enquanto o Rho que eu tinha escrito da primeira vez era 1 por metro público então cada pedacinho desse aqui tem a mesma quantidade de cargas então vamos lá e a pergunta é qual é o campo elétrico no ponto P que está aqui essas cargas são positivas então a primeira coisa que eu vou fazer é ver a minha intuição a minha intuição física se eu pegar aqui olha tem cargas positivas aqui tem cargas positivas aqui para onde vai apontar o campo elétrico sobre o ponto P se eu botar uma carga Q positiva pequeno nesse lugar para onde vai o campo elétrico aqui para a janela ou para a bola para a janela então eu já sei que a minha resposta vai ter que ser nessa direção tá então o que eu vou a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui o eixo o eixo X a minha barra começa na posição na altura de posição X igual a zero e ela vai até X igual a N e agora eu vou me perguntar eu vou e a distância desse ponto P até a posição da barra eu vou chamar de P tá bom primeira coisa que eu vou fazer é bom eu vou calcular o campo elétrico naquele ponto P devido a um pedacinho que é um pedacinho pequeno da barra esse pedacinho aqui que está na posição X arbitral então olha o campo elétrico é ser igual a A a quantidade de carga que eu tenho aqui Bt dividido pela distância desse ponto P até o ponto X essa distância é D mais X ao quadrado na hora Dt mais X ao quadrado DQ DQ é a quantidade de carga que eu tenho aqui dentro isso seria a câmara vezes o tamanho desse pedacinho DX infinitésimo ao longo do eixo X todo mundo entendeu o vídeo ou não? sim ou não? falha a bola então olha eu posso reescrever esse aqui como sendo lambda DX agora eu vou botar os vetores essa aqui é uma carga positiva essa aqui é uma carga positiva mas eu sei que tem que apontar pra lá se você quer que o meu eixo X se referência nessa direção o meu versor é um ícone que aponta pra lá pra mim pra onde então teria que então se eu colocar I aqui ó pra escrever pra onde vai o campo elétrico é eu tenho que botar o sinal positivo ou o sinal negativo negativo então agora eu encontrei uma expressão um campo elétrico devido a essa caixinha agora eu tenho uma outra caixinha que tá aqui uma outra caixinha que tá aqui outra caixinha que tá aqui pra cada uma delas qual é a única coisa que vai mudar nessa expressão X então isso aqui é o campo elétrico calculado no ponto P devido a caixinha na posição X se eu quero encontrar o campo elétrico total eu vou somar sobre todas as caixinhas então o meu problema aqui próximo vem sendo menos boas constantes vou tirar pra fora menos K de lâmida que tá em integral DX sobre X mais de ao quadrado fica um pouco na direção aqui agora os limites de integração eu tenho caixinhas de onde até onde de 0 a M e esse aqui então é o campo elétrico no ponto P e aqui ficou a parte ficou claro? ficou claro? tá bom um outro exemplo agora um outro exemplo que a gente vai fazer também é um trabalho só que vai ser uma barra liberta vai levar um tipo de problemas que a gente vai ter no nosso imagina que eu tenho um anel esse anel deve ter uma distância R é o raio do anel e agora eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto P que tá aqui ó bem no eixo do anel tá dando pra entender o desenho? isso aqui não é bem no anel mas é quase lá então o que nós temos é o seguinte o que nós temos olha é o anel tá aqui em volta ele vai estar uniformemente carregado e eu quero saber o campo elétrico num ponto ao longo do eixo de simetria do anel a palavra importante que eu vou falar é simetria e isso que vai facilitar a vida da gente claro que a gente pode sempre fazer um integral complicado mas você sempre pode sim no nosso nos problemas de nível de trabalho na maior parte das vezes você vai significar o seu trabalho se você pensar um pouquinho e usar a simetria do problema a dificuldade a dificuldade se concentra a dificuldade não desaparece aparece você pode pegar e fazer cálculo na força brunda isso é um tipo de dificuldade agora você pode pensar mais sobre o problema e explorar o máximo de informação do problema e resolver fazendo menos conta mas você tem que pensar mais antes de começar a fazer o problema então o nível de dificuldade não desaparece é só um mundo bom então agora eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto B o anel ele está uniformemente carregado ele tem uma carga L e ele tem o comprimento L qual é o comprimento L do anel? 2π então a densidade de carga do anel é Q sobre 2π agora eu vou pegar um pedacinho do anel aqui a parte que está em cima a parte que está em cima está aqui eu estou me perguntando para onde aponta a força desse ponto se eu põe uma carga positiva aqui a força devido a esse pedacinho do anel sobre essa carga vai apontar para onde? para baixo para baixo para baixo agora se eu pegar um pedacinho de baixo do anel um pedacinho baixo exatamente o propósito e me perguntar para onde é a força sobre esse ponto para onde ela vai ser? para cima para cima como a densidade de cargas é a mesma ao longo de todo o anel isso aqui seria a força devido a primeira carga essa aqui é a força devido a segunda carga que está aqui embaixo como a densidade de cargas é uniforme é a mesma a quantidade de cargas desse pedacinho do anel é a mesma quantidade de cargas desse pedacinho do anel o tamanho desses dois vetores é o mesmo o módulo deles os vetores não são iguais mas o tamanho deles é o mesmo tudo bem? o que isso quer dizer em relação a simetria do moleque a soma dessas duas coisas para onde elas vão para onde seria a resultante a soma de laranja com azul para o porte ele tem isso lá seria para cá para qualquer outro dos dois pontos para qualquer outro ponto do banheiro eu sempre tenho um ponto oposto que o outro lado que vai matando as componentes então olha se eu pego esse a força devida ao cara de cima é compensada pelo cara de baixo a força devida a esse ponto que dá para lá é compensada pelo ponto de cá então a soma total sempre vai dar na direção do eixo de simetria do anel o que isso quer dizer? eu preciso me preocupar agora com versores com a direção das pessoas? não eu posso agora fazer a seguinte pergunta eu já sei que o campo elétrico vai dar nessa direção o campo elétrico total que vai ser a composição do que? de todos os campos elétricos na direção x vou fazer o meu lixo coordenado x sempre a mão direita x y z x y z sempre com a mão direita o primeiro dedo é o x o segundo dedo o y o dedão é o z x x x x 11 tá? então eu vou desenhar eu só preciso me preocupar com o campo elétrico na direção x então d e e na direção x tá? d e na direção x vamos fazer com o cubinho azul primeiro d e cubinho azul na direção x ao lado do ponto p isso é k a quantidade de carga que eu tenho dentro desse cubinho d e d e dividido por essa distância ao quadrado bom essa distância ao quadrado certo? seria o que? isso aqui é r vamos chamar isso de d então essa distância seria r quadrado mais d quadrado a x quadrada disso então essa distância seria r quadrado mais d quadrado raiz quadrada mas como tá o quadrado vai ficar a raiz quadrada do quadrado vai ficar r quadrado mais d quadrado agora essa é a intensidade da força azul como é isso que eu tô calculando? eu tô calculando ela na direção a componente dela na direção x todo mundo concorda? se eu chamo esse ângulo aqui de teta eu chamo esse ângulo de teta eu preciso do seno alto por seno o seno seno de teta vezes a hipotenusa vai dar a quanto? seno de teta seno não é cateto oposto sobre adjacente? só a cateto oposto sobre hipotenusa? cateto oposto sobre hipotenusa cateto oposto é esse hipotenusa é essa se eu multiplico pela hipotenusa eu acho esse daqui é o cosseno então eu preciso não é do seno eu preciso do cosseno que a teta adjacente sobre o poder então eu preciso juntar isso daqui pelo cosseno de teta então essa é a força gerada naquele ponto o campo elétrico gerado naquele ponto devido a essa caixinha na direção x na direção x isso eu estou calculando essa bom beleza agora teta é isso daqui certo? é o mesmo ângulo que eu tenho do lado de casa são ângulos opostos certo? oposto por m cosseno de teta é cateto oposto sobre hipotenusa todo mundo concorda comigo? não foi isso que a gente descobriu agora um pouco? então cosseno de teta é cateto oposto sobre hipotenusa cateto oposto a esse ângulo teta é o que? é o raio tudo bem? o cateto oposto ao teta mais rápido essa distância aqui r e a hipotenusa não foi aquilo que a gente tinha calculado? r quadrado mais r quadrado raiz quadrada disso que é o termo de contáguas? então isso daqui eu posso substituir cosseno de teta que está a vezes o que? r quadrado mais r quadrado por r dividido por raiz quadrada de r quadrado raiz quadrada de r quadrado mais r quadrado gente não armário estar tento oposto obrigado i ombardo acertando aqui retenço obrigado retenço ele o que? não tomei café suficiente essa manhã precisava de mais suave então então isso aqui eu fiz aqui as vezes o que? o que? Agora, então, deixa eu escrever um pouquinho isso aqui, isso aqui é R² mais D² na 1, isso aqui é R² mais D² na 1, então você pode juntar esses dois coeficientes, escrever assim ó, K, DQ, B, que é a distância, R² mais D² na 3 meios, certo? Então, essa força, daquela caixinha ali, ficou escrita dessa forma aqui, é a minha distância D vezes a constante K, dividido por R² mais D² na 3 meios, vezes DQ, que é a quantidade de carga que eu tenho dentro da caixinha. Certo? A quantidade de carga que eu tenho na caixinha é descrito aqui ó, é a lambda vezes o comprimento ao longo dessa direção aqui ó, DL igual a alfa. Certo? Todo mundo entendeu? Fala. Não tem volume, não tem volume, não tem área, ele é unidimensional, tá? Então é lambda DL, isso é devido a essa caixinha. Agora eu vou somar sobre todas as caixinhas. Então, sabe o que que é isso? Não é o comprimento ao longo dessa direção? É o comprimento aqui ó, é o comprimento desse pedacinho. O comprimento desse pedacinho, desse pedacinho, desse pedacinho, desse pedacinho, desse pedacinho. Quando eu somar todos esses comprimentos, o que que eu vou encontrar? Oi? O comprimento do anel, não é? 2π vezes o raio. Então, essa integral deu a distância D, a nossa constante K, R² mais D² na 3 meios, λ vezes o comprimento do anel. 2π vezes o raio. Mas o que que era λ mesmo? Q sobre 2πR. A resposta, então, é que o campo elétrico calculado no ponto P devido ao anel é D, K, R² mais D² na 3 meios. Agora, eu quero saber que direção ele vai. É na direção, é no eixo X. Então, ele vai ser no dedo, na direção, no resofo I. Como ele está apontando na direção que o eixo X presta, o sinal que aparece aqui é mais. Pronto. Calculei o que eu falei. É tudo com P, inclusive na forma vetorial. Isso aqui é um problema típico do que vocês vão encontrar em elenco. No seguinte sentido. Você vai olhar para ele e vai achar assim, meu Deus, tem uma integral honrosa para fazer. A maior parte das vezes não tem integral honrosa. Você tem que pensar. Eu falei aqui no final, eu não fiz integral nenhuma. Eu integrei o movimento do anel que deu o 2πR. Depois, por isso que na primeira aula, falei com vocês, o que vocês têm que saber, é o volume da estera, a área da estera, o volume do cilindro, a área do cilindro. Sempre, sempre, ou 99% das vezes, a integral que vai aparecer como um problema para você vai ser desse jeito. Vai ser sempre uma integral que vai acabar caindo daquela forma. Agora, foi fácil fazer esse problema? Não. Não é fácil. Porque você olha e você fica assustado. Você tem que ver onde estão os ângulos e tem que ver qual é a posição, para onde vão avontar as forças. Como eu falei para vocês, a dificuldade, ela não desaparece, ela muda. Eu podia ter aplicado certamente a definição de campo elétrico e calculado usando a forma metorial de força bruta. Só que na hora que você faz isso, você transferiu o seu problema que é zero de cálculo. o seu problema que era de física e o seu problema de tópico. Então, como a gente está querendo avaliar a física, muitas vezes você vai ver que vai ser muito peror, mas nesse jeito, o problema vai naturalmente empurrar você a pensar basicamente. que é muito diferente de você escrever no quadro do que escrever no papel. No papel, você olha, você está tendo tudo ao mesmo tempo. No quadro, você só vê um pedaço daquilo que você está vendo e está escrevendo. Então, às vezes, eu peço a ajuda para vocês para me corrigir, como vocês descorrigiram o roxado de três vidas. Tá bom? Bom, todo mundo entendeu esse problema? Todo mundo entendeu como é que funciona? Como é que você resolve o problema de um corpo extenso? Como é que vocês resolvem esse balto no campo anérico? Tá. Então, eu vou fazer uma última coisa da noite. que serve para a hora de dois anos que vem e proibir isso. O que nós vamos fazer agora é um pouquinho diferente, as coisas são diferentes. imagina que eu tenho uma placa de metal onde eu coloquei um monte de carros positivos. do meu lado de cá coloquei um monte de carros positivos no outro lado de metal. Isso aqui se chama de um capacitor. Você vai fazer o experimento com ele aqui o experimento dois é como capacitar. para onde apontariam as linhas de campo elétrico saindo dessa placa para fora? Elas são paralelas, elas saem paralelas. Isso aqui é um pedaço de metal. E agora eu vou falar uma oportunidade interessante do experimento. Eu falei para vocês qual é a diferença de um metal e de um volante. No metal os elétrons o que eles fazem? Eles se movem quase livremente dentro do metal. Então se eu coloco um campo elétrico dentro do metal o que acontece com os elétrons que estão lá dentro do metal? Eles se mexem. Eles vão se mexer da maneira que for necessária para satisfazer para melhorar uma configuração do menor energia. E essa configuração do menor energia vai ser o que? Que o campo elétrico vai ser sempre zero dentro do metal. Não. Por quê? Porque ele vai se mover as carnes vão se mover vão para a superfície para anular esse campo elétrico. Carnes vão se mover para a superfície. Então no meu capacitor minha placa aqui dentro do metal o campo elétrico vai ser zero. A gente vai ver na semana que vem quando a gente fizer a lei de Gauss que o campo elétrico do lado de cá dentro da placa também vai ser quase zero devido à existência dessa outra placa do lado de cá. Então só vai ter campo elétrico com valor mensurável ou valor casuado entre as duas placas. Bom as linhas de campo elétrico quando saem do metal elas vão ter que sair fazendo 90 graus sempre. Por que isso acontece? Bom porque os elétricos podem se andar mais ou menos livremente dentro do metal. Se a linha de campo elétrico sair fazendo um ângulo como eu vou imaginar que ela sai porque eu tenho uma linha de campo elétrico fazendo um ângulo com o propósito de início do metal esse campo elétrico tem uma projeção que é paralela ao metal e tem uma projeção que é perpendicular ao metal. Uma carga elétrica que está nesse ponto sentiria uma força apontando para onde? É diagonal assim. Bom para fora do metal ela tem que pagar um preço de um métrico para sair com a função do trabalho. Ela não vai sair quando está presa nessa direção ela não consegue andar para lá. Agora dentro do metal no superfície do metal não pode andar livremente então se um campo elétrico estivesse fazendo um ângulo que não fosse 90 graus com a superfície essa carga aqui ia começar a se mexer eu ia ter uma corrente elétrica uma corrente quer dizer um movimento de cargas na superfície do metal e quando é que ia sair essa correntinha para? Quando não tivesse mais campo elétrico ao longo da direção da superfície da direção da superfície quando o meu campo elétrico não fizesse só 90 graus com o metal as cargas então iam se mexer dentro até que isso aqui fosse satisfeito então todas as linhas estão saindo do metal com 90 graus do lado de cá todas as linhas vão estar entrando no metal com 90 graus e por uma questão de simetria a gente vai ver que essas linhas então vão ser todas paralelas de uma a outra tá? na terça terça que vem nós vamos calcular uma terça terça que vem ou na outra terça nós vamos calcular o valor do campo elétrico o que vai acontecer é que se essas placas forem infinitamente grandes esse cálculo é superfácil e o valor do campo elétrico é constante ele é um número e é um número é o vetor é aqui ele é o mesmo em todos esses pontos tá bom? tudo bem? então a pergunta vai ser a seguinte você pega e coloca uma carga aqui aqui bem perto uma carga positiva aqui bem perto dessa placa ela está com a velocidade de V igual a zero qual é a velocidade V dela que não vai chegar lá do outro lado? vocês entendem que ela vai se mover pra lá ela vai acelerar com uma força vai então eu sei qual é a velocidade final dela desse lado a força que ela vai sentir vai ser o quê? vai ser o quê? a força não é a força de pulo só que a força de pulo seria o campo elétrico nesse ponto vezes o valor dessa carga aqui vem que o campo elétrico nesse ponto é o campo elétrico devido à existência de todas essas cargas positivas aqui então somos somadas e todas essas cargas negativas do lado de cá estão sendo somadas isso que está gerando esse campo elétrico é nesse ponto e agora eu coloquei meu termômetro essa carga mais que quando você traz zero essa é a força que está junto sobre ela pela nossa segunda lei de Newton a força sobre uma partícula agora é essa carga mais que tem que ser igual ao quê? igual ao quê? massa vezes a aceleração da massa igual a massa vezes a aceleração da mesma partícula essa então é a segunda lei de Newton e aqui é a força que está agindo sobre ela força de origem elétrica então o campo elétrico desacaba na partícula eu agora transformei aqui em equação que é uma equação vectorial aqui tinham na verdade três equações era a força da direção x força da direção y e força da direção z numa equação escalar por quê? porque a única direção que interessa é essa daqui ao longo da direção x então essa aqui é a força ao longo da direção x essa é a aceleração ao longo da direção x esse aqui é o campo elétrico ao longo da direção x que é o único campo elétrico que tem esse problema o que é a aceleração? o que é a massa a massa da partícula q2 dv dt ok? pode agora eu poderia integrar essa equação porque tem uma maneira mais fácil da gente resolver esse problema vou perguntar para vocês como é que eu vou calcular o trabalho devido a essa força a força elétrica como é que é a definição de trabalho força vezes distância se a força trabalha a força vezes distância se a força é constante e paralela a direção do deslocamento certo? se você pega uma caixa que está puxando e eu estou puxando a caixa nessa direção com uma força F tá? e a caixa está andando nessa direção o trabalho devido a essa força é realmente F vezes D agora se você pegar e você não está puxando você amarrou uma corna você está puxando com um determinado ângulo a caixa a caixa está andando para lá o que está acontecendo? parte da sua força na verdade está contrabalançando a normal está puxando a caixa para cima e uma outra parte que está puxando fazendo andar naquela direção ao longo do deslocamento então o que interessa para você não é o módulo da força mas é a projeção dela na direção do deslocamento então é módulo de F vezes o coxeno de teta vezes a distância que você andou tudo bem? agora vamos dizer o seguinte a minha força não é constante a força não é constante ela está mudando eu vou puxando uma vez mais forte a caixa então a força não é constante como é que eu calculo o trabalho? bom, isso eu não sei mas eu posso fazer o seguinte eu vou dizer o seguinte ela é quase constante no determinado momento no instante pi no determinado instante do tempo ela é quase constante então o que eu vou fazer é dizer olha o trabalho infinitesimal devido àquele instante do tempo é dado pela força calculada naquele instante vezes o deslocamento infinitesimal dx que é a placa tudo bem? bom agora o que que é? se eu fizer esse revista aqui como vetor existe uma maneira de fazer isso todo mundo já fez já? não fez? o que que é o produto escalar de 2 em 2? como é que você vai escrever o produto escalar de 2 em 2? módulo do primeiro módulo do segundo desde o cosseno do ângulo entre os dois vetores então eu posso pegar aquela minha expressão e reescrever a minha expressão da seguinte forma isso aqui é o produto escalar entre a força e o versor ao longo da direção o vetor infinitesimal ao longo da direção do deslocamento então essa é uma maneira compacta que a gente vai usar em elétrico para escrever essa coisa todo mundo entendeu? mas esse foi o trabalho infinitesimal se eu quiser o trabalho total eu vou integrar os dois vetores e esse vai me dar o trabalho total bom, todo mundo lembrou então aqui? posso pegar? maravilha então eu vou continuar o trabalho da força F trabalho realizado pela força F igual a integral da força F ao longo do deslocamento dx aqui o problema é muito direcional é só ao longo ao longo desse deslocamento dx a força também aponta nessa mesma direção não é aquele caso que você tinha falado da força paralela ao deslocamento além disso eu te disse que o campo elétrico é constante em todos esses pontos então o valor da força é o mesmo em todos os pontos a força é constante certo? então o trabalho realizado por essa força é F vezes a distância que é a placa entre as placas a carga que serve aqui e foi até aqui essa distância é isso das placas então esse foi o trabalho realizado agora você teve que eu calculei agora eu posso conseguir o que é é Q vezes R vezes R ótimo calculei o trabalho só que você me entendeu que a segunda lei de Newton que do lado era a distância da força do outro lado é a distância da aceleração da massa e da aceleração e eu fiz uma das e eu não decrei de um lado a distância eu escrevi isso que é F que é Q vezes R é igual a massa vezes a aceleração e aí eu fiz a integral de X desse lado e agora eu vou fazer a integral de X do lado de A porque eu fiz isso porque do lado desse pedaço aqui eu entendi isso como sendo um trabalho e eu já calculei Q vezes R vezes R agora do lado de A como vai aparecer com a massa constante isso aí e aí eu fiquei com a integral de X de A entre que pontos esse ponto inicial e zero e o ponto final agora o que era A você falou para mim D 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 Ah, olha só, eu mando um grupo Três infinitésimos aqui Eu vou mexer neles da seguinte forma Vou juntar essas duas escalas aqui e fazer um montante variável Na verdade, eu tenho uma profissional Mas, como bons físicos O que a gente está fazendo é o seguinte A gente está pegando e juntando essas escalas E escrevendo isso aqui como uma integral Entre a velocidade inicial A velocidade final De dvv Qual é a integral de d? Em relação a dv V quadrado sobre 2 Então, esse pulando Vai me dar o que? n Sobre 2 V final ao quadrado Menos V inicial ao quadrado Ou seja Eu acabei de encontrar Que Que é L Que é o trabalho da força É igual a V inicial ao quadrado Então, essa aqui Que é a definição de potencial elétrico E a energia Que é a energia potencial Porque A força A energia A que eu encontrei No trabalho realizado pela força elétrica É igual a variação de energia cinética Para alguns tipos de forças Chamadas Eu vou conseguir definir Uma quantidade Que se chama energia potencial Que é a variação de energia cinética Vai ser igual a menos A variação da energia potencial Nesse caso Da força elétrica Tá bom? Mas a gente vai fazer isso de novo No começo do capítulo 20 Mas estudem esse exemplo E entendam exatamente Tudo que foi feito Tá? É isso Obrigado Tá muito devagar a aula 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 Eu sou mais rápido Eu nem que eu tô fazendo Bem devagar a mesa É Tá muito devagar a aula Isso é Isso